O meu prometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar dozeze o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar, coloca uma boca na tua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, meia, que nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, meia, que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava assim Simbora! Esse é o vaqueiro francês do céu, vem a pisadinha do vaqueiro, tem que respeitar o vagabundo E ninguém foi lá naquele bar, coloca uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, meia, que nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocente, meia, que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar aqui de trair Era só terminar que eu deixava assim Música 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 Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo E você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim Será que larga tudo e vem viver na roça Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajuntando o fogão a lenha Agora é com você, de cima se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajuntando o fogão a lenha Agora é com você, de cima se vale a pena Música E puxa dano e tecla Música Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro, nem o salto alto Eu não largo minha bota, nem o meu cavalo Você disse que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim Será que larga tudo e vem viver na roça Quero saber se vai aceitar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajuntando o fogão a lenha Agora é com você, de cima se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do lampião ajuntando o fogão a lenha Agora é com você, de cima se vale a pena HB Estúdio, gravando tudo ao vivo E olha a pisarinha do vaqueiro negro doido Não sei se vai dar certo, ou só vai causar tudo Esse é o vaqueiro Francisco Silva, e a pisarinha do vaqueiro Você falou que ia me dar, que eu sei um novo, novo, novo Comecei a me arrumar, e coloquei pra cantar o meu som O que eu não imaginava, que você iria desmarcar em cima da hora Molada, voltei pra casa, louco de tesão, mas pulo com sua mancada Ah, tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar, com suas amigas, todas vou botar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar, com suas amigas, todas vou botar Não pra sentar, pra sentar na pica E puxa, dão e pega Você falou que ia me dar, que eu sei um novo, 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 bom Comecei a me arrumar, e coloquei pra tocar no meu som Só que eu não imaginava, que você iria desmarcar em cima da hora Molada, voltei pra casa, louco de tesão, mas pulo com sua mancada Ah, tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar, com suas amigas, todas vou botar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar, com suas amigas, todas vou botar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Não pra sentar, pra sentar, tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar, com suas amigas, todas vou botar Não pra sentar, pra sentar na pica Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Esse é o vaqueiro, o prédio do Silva Tá pisadinha no ar E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que te esqueceu Eu só te quero bem Do nada já gostou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento, precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar E olha a pisadinha do vaqueiro negro Do nada já gostou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo E tá perdido o tempo Diz que no momento, precisa pensar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, tá difícil, eu não consigo acreditar Tá difícil, eu não consigo acreditar Mas quando você passar De mandadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Tá difícil, eu não consigo acreditar Tá, já tô despedindo Só não precisa ligar mais sem riso E já tô quase Será que dá pra não se falar mais fácil Tô apertando o celular na orelha E tão te ouvindo alto A esse tempo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for prazer Se for prazer assim, vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for prazer Se for prazer assim, é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Se for prazer É o vaqueiro, o francisco, o Silva É o pisadinho no vaqueiro Falou do parceiro silweis ao Gabriel Estamos juntos meu querido É esse tipo de atitude que me faz desanimar a gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me empreender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Essa música eu fiz pra você Nem perde seu tempo tentando me convencer Peço paz e escutar até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz pra mim Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz pra mim Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz pra mim Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que você faz, você faz pra mim Pena de tudo que você faz, você faz pra mim E olha o pisadinho do aquele negro E olha eu aqui Loupa da esquina, virando meme pro povo Já tu trabalha o algaçom de novo Eu tô largado, tô sofrendo em novo Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Se fosse fácil nem no bairro ia Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Alô meu parceiro e Daniel Santos, tamo junto, meu rei Isso é o vaqueiro Francisco do Silva E a pisadinha do vaqueiro Ô musica E olha eu aqui No bair da esquina, virando meme pro povo Já tu trabalha o algaçom de novo Eu tô largado, tô sofrendo em novo Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Que fosse fácil nem não vai olhar Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer E eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Esse é o vaqueiro Francisco Silva E a pisadinha do raqueiro Olha aí, tá se contradizendo Vai achando que eu não tô sabendo Essa vida de aparência deve ser melhor Mas quando chega em casa tu se sente só E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudo Eu dei o seu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex Eu tô te ligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô te ligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda de ressar que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez Esse é o vaqueiro Francisco Silva Já fiz a vinha do vaqueiro E puxa dona em tecla E quando a gente ama esquece de tudo Chora escondido, fica surdo e mudou E dei o teu espaço, olha o que tu fez Deixou de ser amor para ser uma ex E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô desligando, vou ter que dormir Se eu fosse você não ligava pra mim Parar de drama, tu não é assim E você não tem jeito para ser atriz E eu tô chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda o dia, sabe que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez E tá chegando em casa em plena madrugada Saiu bebendo e beijando a boca errada Acorda o dia, sabe que nem lembro o que fez Mas deixa eu te lembrar, tu me perdeu de vez Em nome de FP Produções, Cássio Daimundo Próximo e Deventos E olha pisadinho no aquele negro doido Alô Rafael, tamo junto Rafael HB Studio, gravando tudo ao vivo Esse é o vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora, nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto, eu senti meu amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora, nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Hoje acordei com essa dor De restar calizo é o que sobrou Resultado do fim de semana Pedendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede sem tantos sorrisos Eu falhei Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou Qualquer melhor que eu O seu vaqueiro francês do Silva E a pisadinha do vaqueiro E puxa Dani Deca Falou pro meu parceiro Heitor Vitor E Vinícius Nunes De Parnaíba de Auri Hoje acordei com essa dor De restar calizo é o que sobrou Resultado do fim de semana Pedendo e tentando esquecer o amor Será que eu nunca imaginei Que cê era um anjo bom que eu ganhei Despede sem tantos sorrisos Despede sem tantos sorrisos Eu te deixava sempre só em nossa cama Eu era tão ausente no fim de semana Eu não respondia quando eu perguntava A moça ainda me ama Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou Alguém melhor que eu Agora eu fico aqui imaginando Você tirando a roupa e beijando Outro cara aí que não é mais eu Acho que encontrou Alguém melhor que eu E olha a pisadinha do aquele negro Outro cara aí que não é mais eu Outro cara aí que não é mais eu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal